Boa tarde para todos e todas, né? Mais uma aula live. Bom, todos os percalços a gente tem que adaptar a eles. Vivendo e aprendendo, né, Juju? A jogar, como já teria a pimentinha, né? Ó, terceira série, antes da Flávia começar a falar sobre os nossos artistas incríveis de hoje, eu queria falar sobre os artistas incríveis da terceira série, né? Porque eu vou falar do meu coração cheio de amor e orgulho de vocês e dos meninos da primeira série também. Mas estou puxando meu jabá, né, gente? Porque eu abri o meu campus e eu nunca senti tanta emoção, com textos lindos, imagens lindas. Flavite, essa semana a gente conversou sobre uma teórica muito legal, que foi uma sugestão da Lorena Gallery, que foi uma das convidadas para falar sobre arte contemporânea, que se chama Lélia Gonzalez. Sim, eu fui oportunidade de ver. Eu até te mostrei no Instagram. Aí, gente, vocês me deixaram muito, muito feliz, viu? Eu acho que é por isso que eu sou professora, porque vocês existem, são essas pessoas incríveis. E eu partilhei demais das suas impressões, fiquei muito feliz. Ah, eu também quero elogiar os meninos e as meninas da primeira que fizeram. A gente ficou tão feliz, né, Juju? A gente mandando uma imagem para a outra. Olha que lindo que a Lorena fez. E aí vocês me mandaram e a gente ficando, assim, muito orgulhosas da produção de vocês. Então, é por isso que é bom ser professora, né? Eu estava comentando com o Eric aqui em casa, falando assim, nossa, eu e a Juju, a gente está parecendo curadoras de galerias, fazendo curadoria das nossas aulas de arte, escolhendo recortes de artistas. Mas tudo pensado com muito carinho para que os alunos se encantem, assim como a gente se encantou, né, por essas propostas que a gente está trazendo. E que bom que eles estão produzindo e mandando para a gente, né, para a gente receber em casa. Fico feliz demais também, Juju. O pé de lete está ficando maravilhoso. Orgulho, amor gigante. Eu até queria pedir para as meninas que estão fazendo trabalhos visuais com as sugestões que eu faço, né, na aula nossa gravada, se eu posso colocar no pé de lete também para os meninos verem, né, para a gente partilhar. Aí depois vocês me contem. Isso. Gente, aqui, só mandar o link aqui para o Arthur que pediu. Vocês estão vendo a minha página? Tá bom. Então, vou colocar aqui o PowerPoint. Apresentar. Então, gente, a gente separou, né, três artistas para a gente falar hoje para vocês, dando continuidade ao nosso assunto de arte contemporânea, contextualizando com o cenário que a gente está vivendo hoje, né, com as questões que nos afligem, que ressaltam aí para a gente poder comentar e associar com obras que já foram produzidas, que estão sendo produzidas na nossa arte contemporânea, né, que a gente está produzindo hoje em dia, né, Juju? E a primeira artista que a gente escolheu foi a Grada Quilomba, que eu conheci há pouco tempo. Tive o prazer de ver o trabalho dela nesse cenário contemporâneo de lives que a gente está vivendo, né, assim, a gente fica procurando e pesquisando e estudando o tempo inteiro na internet para ver o que está acontecendo, para a gente mostrar de novo. E aí, numa dessas pesquisas, eu descobri o trabalho da Grada numa live com o curador da Pinacoteca, né, que, inclusive, eu e a Juju conhecemos ele de outros trabalhos no Inhotim, né, e na Corrivane, que você trabalhou. E aí eu vi a conversa deles e me fiquei muito impressionada com essa artista que trabalha com múltiplas linguagens, né, ela não se fecha só em uma linguagem, em pintura ou performance ou vídeo, ela é uma escritora, né, ela tem... Tanto que o livro dela do último festival de literatura, o Flip, né, foi um dos mais vendidos e... Então, ela trabalha com essas múltiplas vertentes das linguagens, né? E aí é isso, Juju, você conheceu ela numa... Você foi na exposição dela, né? É, eu fui a maior surpresa da minha vida, porque eu tinha ido à Pinacoteca, que São Paulo e a Pinacoteca é um espaço que tem muitas obras clássicas, né, assim, muita pintura, muita escultura. E aí, nesse dia, eu dei uma sorte enorme que eu cheguei e a Grada tinha feito uma instalação, que são esses espaços, caixas brancas, que ela faz no meio... Constrói no meio da Pinacoteca com os vídeos, a videoarte dela passando. E aí, eu dei a sorte de ver justamente essa obra que está aqui para a gente falar um pouco, que é a parte final dessa videoarte, em que ela faz um jogo com os mitos gregos, né, trazendo, fazendo uma leitura para a nossa própria sociedade, fazendo essa brincadeira e fazendo a gente pensar sobre isso, sobre o mito do... Como é que se chama, Flavite? É Narciso e Ed. Narciso e Eco, é. E aí, a obra se chama Narciso e Eco. E aí, essa obra é muito linda, ela vai narrando o mito, e esses atores, que são atores que sempre participam das vídeos e instalações e das performances que ela propõe, vão encenando, mas fazendo essa leitura crítica dessa sociedade que é narrada nos mitos grecos-romanos, colocando esse corpo preto como um protagonista da cena e fazendo uma leitura a partir das vivências de colonização. Ela sempre usa esse termo, né, de descolonização, porque a proposta da obra dela é sempre que a gente pense sobre esse contexto das colonizações e como que elas reverberam até hoje na nossa sociedade, né? É, e eu acho interessante também, porque eu tenho conversado muito com os meninos, né, com os alunos da primeira série, sobre a potência da arte também em processos acadêmicos, científicos, né? Assim, a gente pode fazer, a gente pode comunicar a arte, pode produzir arte em diferentes áreas do conhecimento. A Grada, por exemplo, ela trabalha muito com terapia, né? Ela estudou numa universidade de Freud, assim, que tem uma linha de pesquisa. Ela é psicóloga, né? Então, junta a área da filosofia também nas suas obras, né? Então, a potência da arte em todas essas diferentes esferas, né? E que é tão rico a gente observar e perceber que a potência é grande nesse sentido. E aí, ela é professora de universidade, né? Falando um pouco da biografia dela, ela dá aula em diversas universidades, ela é doutora, né? Ela fez o doutoramento dela nessas áreas de gênero, raça, a linha de pesquisa dela é a descolonização, né? Então, são assuntos bem complexos, assim, que eu imagino que dê para debater e pesquisar ela durante muito tempo, assim, né? A gente tem pouco tempo para falar na aula, mas é uma artista muito rica, né? Eu acho que por ela ser acadêmica também, eu sinto que o trabalho dela é muito didático, assim. Eu sinto que quando ela faz as performances dela, ela está meio que colocando um conteúdo bem profundo e de maneira a comunicar, né? Diversas formas, mas o que eu acho que ela quer mesmo é expressar tudo aquilo que ela tem pesquisado, né? Assim, você não acha? Que é uma forma dela mostrar todo esse conteúdo, assim. Eu não sei se os alunos se conhecem, eu estou achando todo mundo meio caladinho, assim, mas a Djamila Ribeiro, né? É uma parceira dela no sentido de... Eu já vi rodas de conversas delas juntas. A Djamila, vocês conhecem? É uma filósofa também? Oi? Sigam a Djamila no Instagram, é muito rico a gente saber, né? Não que nem lembre. Então, bom, eu vou no chat aqui, eu vou deixando essas referências, depois a Juju a gente vai colocar também no campus, mas são referências que eu acho que são importantes, né, Juju? A gente conhecer a Djamila, a Grada, né? São personagens aí que rompem alguns paradigmas que precisam ser quebrados, né, Juju? É. Mostra a próxima imagem, talvez. Essa imagem... É a esfinge. Alguém conhece, gente, o mito da esfinge? Essa história, né? Que se instala dentro desse contexto mesmo, do mito de... Gente, toda hora... De devolver. Exatamente. Conta pra nós, Diogo. Só sei disso, que a esfinge é um ser que ela... Eu não lembro exatamente o que ela esconde, só que ela escondia algo, e aí você tinha que decifrar a enigma dela ou você seria devorado. Eu não lembro a criação nem nada, eu só sei que ela escondia algo. Isso. Não guardava algo. Ela... Devoro? É dessa... É, da esfinge. É. Na verdade, aqui é a Grada, né? Mas no mito, é um ser... É um ser híbrido que tem asas e rosto de leão. É leão ou de uma fera, né? E ele guarda a chave da cidade pra entrar, né? E aí a Grada vai brincar um pouco com esse mito, colocando o próprio corpo dela em ação, como esse personagem de poder e de... Que guarda um segredo, né? Que será esse segredo que ela tá propondo pra gente. Bom... Isso tudo, essas duas imagens fazem parte desse trabalho dela, né? Que a gente tá mostrando. É. Essa é ela, né? Ela... Esqueci de falar que ela é de Portugal, né? Ela tem uma... Ela nasceu em Lisboa. A terceira e a primeira cela, já tiveram experiências em ver performances em museus, assim? Alguém já teve, amor? Todo mundo calado. Ô, Flavite, esse vídeo aí, só pra situar os meninos, é de um outro trabalho que chama Memórias de Plantação, que são trechos de um livro dela já publicado. Eu ainda não tenho esse livro, mas estou super afim de comprar pra ler. E aí, a Grada, ela falou nessa entrevista, inclusive, que eu e a Flavite vimos com o Iorra, que é o curador da Bienal, dela falando que ela tem uma equipe de atores que trabalha com ela e que esses atores são sempre os mesmos e que, então, o corpo deles também é um registro da obra. É como se a gente dissesse, então, que esse corpo também é um objeto, faz parte da construção da obra dela como um todo. Ela fala, por exemplo, que quando ela usa a música de algum músico, isso costuma se reverberar e seguir sendo usado. então, ela tem essa tendência de trabalhar sempre com as mesmas pessoas. Isso é muito legal, porque cria uma identidade. Essa atriz, por exemplo, ela também participou dessa obra passada que a gente mostrou e os outros atores também. Então, esse vídeo é uma performance em que eles leem trechos desse livro da Grada. e aí a gente vai ver, né, Flávia? Sim, esse livro que eu disse que foi recorde de venda nesse festival de literatura, é bem legal, assim, a história dela também como escritora. Tem mais imagens aqui? Porque o vídeo, será que a gente vai conseguir passar, Juju? Sim. Deixa eu ver. É só clicar. Tem que autorizar o som. Tá dando som? Tá. Eu não estou escutando nada. Tá bom. Como que autoriza o som? compartilhar a minha tela daqui. A propósito, Flávia, você poderia mandar uma coisa... Eu vou só solicitar o controle e eu mostro. Na hora que você vai mostrar a sua tela, para uma, Flávia, você quer que eu mostre aqui? Ah, tá. Eu vou mostrar aqui, tá? Tá. Flávia. Oi, Diogo. O chat não está funcionando. Você poderia ouvir isso? Eu tentei mandar uma mensagem no chat e não está funcionando. Eu acho que é por isso que talvez o pessoal não esteja falando tanto, que não está conseguindo... Pois é. Ah, entendi. Entendi. Nossa, gente, essa live, ela está com alguns problemas técnicos, né? Mas vocês podem ir mandando no pessoal, para mim, para a Flávia, que depois... Ah, a gente vê. Responde assim. Ele está o áudio, não tem problema nenhum, tem poucas pessoas. Ó, vou passar aqui, tá? Pode falar no áudio também. Eita. Espera aí, gente, porque eu falei que eu ia mostrar e não habilitei o áudio, aí fica difícil, né, amigos? Hoje, eu exposto o que foi mantido quieto como um segredo. Eu exposto o racismo sem desespero, desculpa, desculpa ou desculpa. Desculpa ou desculpa ou desculpa. Desculpa ou desculpa ou desculpa. Eu tive uma conversa com um amigo de criança sobre os homens negros, e eu disse como é, estar aqui, e que é muito fácil para mim sempre ser a única pessoa negros. Ela escutou o que eu estava falando e disse para mim, você não é negros. Eu não acho que você é negros. Eu não acho que você é negros. Você não é realmente branco. Eu não acho que você é branco. Você é apenas meio branco. Eu não acho que você é branco. Eu não acho que você é branco. Eu não acho que você é branco. um dia que meus amigos costumavam falar sobre ele. E eu disse, ele disse, ele disse que não podia. E eu disse, ah, come on, me diz! E ele disse que ele sabe uma coisa que ele não pode realmente contar, e eu insisti, come on, me diz, me diz, Ele pediu um papel e deu um papel com dois triangles e perguntou, o que é isso? O que é isso? Parece um signo de red cross que já foi a waste. Não, tem dois membros de Ku Klux Klan olhando para o branco, que foi colocado em casa. Eu comecei a sentir essa dor em meu corpo, uma dor em minha mão, e na minha cabeça, e na minha cabeça, e na minha cabeça, e na minha cabeça, meu corpo estava em dor. Me, também, me, Desire and envy. A white jazz musician playing the music of the black man, desiring him, and at the same time, murdering the black man for he cannot be black. It is a lady. In his fantasy, he is a lady of the black man. Are you aware what a lady is? Amores, é o seguinte, eu dei uma pausa aqui, porque eu estou achando que como a gente entrou atrasado, faz sentido a gente seguir, e aí vocês terminam de ver o vídeo em casa, porque senão a gente não consegue falar dos três artistas e das propostas para hoje. o que vocês acham? Pode ser? Sim? Eu vou presumir que sim. Sim? Então, ótimo. Aí a gente, vocês acabam de assistir, que vocês estão vendo que é uma coisa importantíssima da gente ouvir, ver, pensar, não é? Flavite, eu vou dar segmento então aqui, tá? Esse próximo artista, alguém já ouviu falar? Flávia, você está sem álcool. Sim. Voltei. Pronto? Sim. Oi, gente, a Agrada, ela é muito interessante, esse vídeo e outros materiais a gente colocou no campus, coloquei o link também de um catálogo dessa exposição que a Juju falou que foi, lá da Pinacoteca, eles produziram um catálogo e disponibilizaram no site da Pinacoteca para que todos pudessem ter digitalmente, então, se eu pudesse lá para vocês verem bastante também a obra da Agrada. E aí a gente trouxe dentro desse recorte é o Basquiat, que é um artista muito famoso e reconhecido e crush, como eu disse na Juju outro dia, que é um artista crush, que ele é, existe uma área de, sabe, assim, de gênio com ele, que é por conta do fato de ele ter morrido aos 27 anos, a história parecida com os gênios do rock, James Joplin, Jim Hendrix, esse pessoal que viveu a vida intensamente e que, num curto período de tempo de vida, ele produz coisas maravilhosas e incríveis. O Basquiat, um desses caras, ele é de Nova York, ele nasceu numa família que incentivou ele desde o início a criar, a desenhar, então, ele com poucos anos de idade, ele já lia vários idiomas, porque o pai dele era haitiano, a mãe era de um outro lugar também, que eu não estou me lembrando agora, mas ele teve, ele vivia um multiculturalismo interessante e produtivo durante a vida dele, né, e aí isso foi legal, e aí o Basquiat, ele começou a criar e ficou amigo de muita gente importante, como o Andy Warhol, ele namorou por um tempo a Madonna, né, tem uma série de casos aí que ele participa e que é interessante a gente saber da vida dele, né, mas a obra dele, eu fui, eu tive a oportunidade de ir no CCBB, né, teve uma exposição dele aqui em Belo Horizonte, maravilhosa, levei meu pai nessa exposição, Juju, ele falou assim, ah, não, mas esse desenho aí qualquer um faz. O Basquiat, ele é considerado um neo-expressionista, né, então, essa fala do seu pai vem muito de encontro com essa percepção de que as pinturas expressionistas, que tem a gestualidade muito implícita, causam na gente, né, só que o processo de pesquisa tão profundo até chegar nessa abstração, né, eu acho que foi o Picasso que falou que ele levou oito anos para conseguir pintar como os grandes mestres e que ele levaria a vida inteira para conseguir desenhar como uma criança, porque é justamente isso, né, eu como professora da educação infantil, posso dar meu testemunho que é isso, a arte infantil é a liberdade plena e por isso é tão potente e cheia de significados, porque a criança não tem essa separação que a gente começa a fazer depois de adulto do que é fake, o que é bonito, o que está certo, o que está errado, né, não tem esse, essa trava que nós adultos vamos fazendo com a nossa vida, né, e o Basquiat, eu tenho um livro dele que veio lá da cidade dele, uma amiga minha foi para Nova York e trouxe esse livro para mim, ele é um queridinho meu aqui da minha prateleira de arte e o que a gente pode dizer sobre ele, Juju, assim, são tantas coisas, né, o Basquiat, ele tem essa identidade agressiva nas pinturas dele, né, é visceral, esse neo-expressionismo, são cores fortes, é o preto, é o contorno, as mãos para cima, é essa, a expressão de algum grito contido, né, que fica parecendo que ele está querendo comunicar aquilo que ele está vivendo e ele nunca foi uma pessoa fácil, né, ele sempre teve uma personalidade mais de revolta, vamos dizer assim, de questionamento, então, tudo isso a gente consegue perceber na obra do Basquiat, né, desses contornos de corpo, né, é interessante. E, alunos, vocês já tinham visto a obra do Basquiat? bom, esse tipo de desenho não me é estranho, mas eu não sabia se era desse cara em específico. Entendi. Muita gente confunde também, Ju, eu tenho alunos que me perguntaram que confundem o Basquiat com o Banksy. aí até vocês falarem, né, gente, ó, Banksy Londres, tá tipo aquela história, né, Beatles e Rolling Stones, assim, o Banksy do Londres tá vivo, né, faz as obras até hoje e o Basquiat morreu, né, já há um tempo mas muita gente confunde os dois, alunos meus já vieram perguntar pra mim. Uma diferença bem grande é que o Banksy não usa muita cor, né, é bem raro a gente ver a obra dele com cores igual o Basquiat faz. Essa imagem que eu tava mostrando era do vídeo, mas eu tô achando também que esse vídeo vai ficar de para a casa pra vocês verem. Aí conta bastante sobre a história dele, fatos curiosos, sobre esse processo todo com o Andy Warhol, que foi um cara que foi super legal pra ele e deu todo o apoio. Gente, eu acho que o Basquiat diga, querido. Não, pode falar como foi o raciocínio. Muita gente acha que o Basquiat ficou famoso porque ele era amigo do Andy Warhol, mas na verdade eles já se conheceram quando o Basquiat tava em plena atência. o Basquiat começa com aplicação de grafite na rua e a gente escolheu o Basquiat justamente pra falar sobre a potência da palavra quando encontra uma imagem. Então, como que a palavra pode ser uma potência dentro do discurso visual, porque a palavra também é uma imagem. Então, o Basquiat entra aqui pra gente colocar um outro estímulo. Então, até agora, a gente tava falando sobre artistas que fazem produções que tão muito relacionadas à performance, o corpo como um instrumento de produção e agora a gente vai começar a pensar também quando a palavra que é esse registro gráfico também vira um elemento de produção plástica, né? Então, aqui vocês podem ver como que ele vai fazendo a construção da imagem junto com a palavra no vídeo ainda mais. A gente selecionou poucas imagens justamente por causa do pouco tempo que a gente teria. E aí, Flavite, você quer colocar mais alguma coisa sobre o Basquiat? Não, eu acho que vamos passar pra frente. só dizer que existe uma reflexão forte na obra dele sobre a questão também do mercado da arte, dos valores das obras dele, né? Que, por exemplo, quando ele foi, quando ele trabalhava nas galerias, ele vendia por 30 mil dólares e aí 30, que já era muito caro na época pra um artista que tinha acabado de surgir, né? Entre aspas. E aí, logo depois, ele vendeu, 30 anos depois, ele vendeu um quadro, mesmo quadro, por 110 milhões de dólares, né? Então, esse assunto também é um assunto que permeia o universo de Basquiat. E que vai de encontro com o Banksy também, né, Flavite? É, que vai de encontro com o Banksy. Então, esse marginal da arte, ele acaba virando mainstream de uma maneira assim, muito controversa, né? porque se um cara que está querendo viver na marginalidade, entre aspas, da arte, né? Fazer fichação em muro, grafites, e tem essa postura revoltada, e ao mesmo tempo o mainstream do mercado da arte valoriza tanto esse artista. Então, é muito controverso o... 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 essa questão do valor econômico da arte, né? Então, é uma discussão aí que também pode gerar frutos. É, diga, Diogo, você quer falar uma coisa? Sim, eu tenho uma pergunta. Esse Basquiat morreu de quê? O Basquiat morreu de overdose. E, é, ele também tinha um problema dos rins, que ele teve uma... ele fez uma cirurgia quando ele era pequeno e ele não ele não ele não filtrava muito bem as toxinas que ele ingeria, né? consumia. E aí, naquele cenário lá de Nova York, década de 70, né? Ele... aconteceu isso com ele. A morte dele foi bem essa morte aí de ácidos do rock mesmo, assim. Isso aqui. É... Como assim overdose? Ele realmente ele se drogava ou acabou devido a sua falta de filtração ele foi... morreu devido à intoxicação? Isso, à intoxicação, né? E aí, ele ficou 27 anos. No vídeo tem esses spoilers todos. É... É... Mas ele morreu também em Nova York. Ele viveu praticamente toda a vida dele na cidade que todos queriam morar, né? Nova York. Brooklyn. Mais especificamente. É... Aí, gente, voltando, né? Essa questão da palavra que a Juju falou muito bem que a gente é... Existe essa força do símbolo da palavra e que a gente queria, né? Direcionar a produção de vocês prática de arte nessa etapa pra essa ideia de vocês misturarem imagens, símbolos, ícones, cores... É... Vídeos. com vídeos, palavras, tanto a oral, né? Quanto a visual também, a escrita, né? Essa ideia pra gente dar mais força a essa narrativa, a gente trouxe o Arnaldo Antunes que vocês devem conhecer da banda Titãs, do Tribalistas, né? Que são bandas de reconhecimento nacional aí importantes, né? Que fizeram parte da geração deles, né, Juju? Mas também vocês devem conhecer porque ele é meu muso inspirador. Gente, pra mim o Arnaldo Antunes é o artista mais incrível e a pessoa mais incrível. Então, quando a gente começou a pensar sobre como pensar a palavra e tudo, eu me lembrei dele imediatamente por causa desse documentário que chama Com a Palavra Arnaldo Antunes que já até coloquei aqui como um link pra vocês abrirem no Netflix. Eu ia mostrar o trailer, mas acho que faz mais sentido a gente seguir com a conversa porque a gente já tem pouquíssimo tempo. Mas que é um cara muito autêntico, muito autêntico, que se envolve aí nessa dinâmica do rock and roll na década de 70, mas que não vai abrir mão da autenticidade dele, das ideias que ele tinha em relação à arte, porque ele é um artista completo mesmo. Então, além de compositor, cantor, musicista, ele é um cara que produz obras muito legais e que tem como centro quase sempre a palavra. Por exemplo, tem esse poema concreto aqui, ele gosta muito desse jogo de palavras, de repetição, de jogar com a palavra. não está aparecendo o poema do dentro, não é que você está falando? É. Não está aparecendo? Não, está no... Isso, apareceu. Ele é uma poesia construtivista, ele foi muito impliciado pelo movimento construtivista com essa ideia de poesia concreta, de usar palavras e essas palavras formarem desenhos que dão a entender a mais do que apenas a palavra, né? Metáfora. Metáfora. Vocês têm que ver esse documentário porque é um documentário que é muito encantado ouvir a produção do Arnaldo. Eu também sou uma apaixonada por ele, porque eu lembro quando eu trabalhei lá no Inhotim, ele fez um show lá também e eu fiquei assim, na primeira fileira, assim, ah, super! E ele lançou, eu estava pesquisando para a gente poder fazer essa aula. Hoje ele lançou CD novo também, está no Spotify para o pessoal, quem quiser conhecer mais o trabalho dele. E um artista visual, né? Que eu acho legal, assim como a Grada, né? Voltando ao nosso ponto inicial, é uma multiartista, né? Que está na área da academia, que está atuando como professora, que está atuando performance e vídeo, mas eu acho que é legal é isso, a gente explorar múltiplas linguagens, e não se prender apenas uma ou o Inhotim também. Acho que essa é a narrativa, é o fio que a gente condutou, né? Da nossa proposta. Sim. E aí, Juju, vamos dar agora a prática para eles, o desafio? Sim. Sim. Bom, eu desejo demais que vocês vejam esses vídeos antes de pensar sobre isso que a gente vai propor, porque a nossa sugestão vai muito de encontro com as referências, e infelizmente hoje a live estava toda meio bichada, mas nem sempre será assim, né, babes? A gente quer propor, então, que dentro dessa perspectiva que a gente começou a explorar, que é das colagens digitais, que a gente produza, continue usando essas ferramentas para produzir, então, ou uma videoarte, ou trabalhos que sejam digitais, mas que sejam direcionados também muito para a palavra e para o texto como uma construção de ideia, que até as meninas fizeram belamente e muito bem da última vez da proposta, né, que elas colocaram bastante referência de palavra escrita no trabalho, E aí, essa pesquisa vai exigir que a gente pense, então, como produzir uma videoarte, né, assim, como que uma videoarte ganha sua potência através da palavra ou falada ou a palavra como um recurso gráfico, e aí, o nosso espaço de compartilhamento que é o Padlete vai continuar lá disponível para que vocês postem os resultados. Suavite, tem? você está conseguindo ver aqui a minha referência? Estou. Pois é, eu queria que os meninos também anotassem, porque está tendo muita página do Instagram que está falando sobre esse momento agora com novas mídias digitais, fazendo colagens e com palavras, igual essa aqui do Museu do Isolamento, né, Então, se vocês tiverem curiosidade e interesse, assim, para poder ver coisas, para se inspirar em imagens, eu sugiro que vocês sigam essas páginas também, que é o Museu do Isolamento, tem o Design Ativista, tem a Bienal em Casa, que está com o Vida e Arte. Não continuar com as medidas de higiene, não continuar com o distanciamento social, a gente vai ficar com essa doença. Rodrigo, Seu áudio estava aberto, amor. Tem a Bienal em Casa também, que não só são obras visuais, assim, na questão de ser colagem, pintura ou desenho, mas também tem vídeos, tem ideias para vocês se inspirarem, tanto na Bienal em Casa, quanto no Museu do Isolamento, são páginas que podem auxiliar vocês na produção. A gente disponibiliza o link também desses espaços, dessas páginas. Eu vou colocar lá, eu vou colocar lá o campus. Então, em síntese, a gente vai continuar com essa proposta das ferramentas digitais como ferramentas de produção para nós, agora incluindo a palavra como recurso gráfico, e acrescentando a possibilidade de que vocês façam também vídeos, que vocês façam leituras poéticas, que vocês façam produções que sejam só pela palavra, como Arnaldo Antunes faz, pensando na palavra mesmo como um elemento de construção gráfica. Eu já vi que tem poetas nas turmas da terceira série, então continuem fazendo esses... Ah, então. Então, esses meninos já estão prontos, então só falta o coro crescer para a gente ter uma página maravilhosa, porque vocês já estão com a faca e 20 tipos de queijo diferentes na mão. Exatamente. E eu descobri, como você, que no Padlet dá para colocar vídeo, eu não sabia. Então, o pessoal que gosta de stop motion, às vezes a gente faz animação com o celular mesmo. Enfim, tem muitas possibilidades de fazer... Igual eu tenho feito muito time-lapse de pôr do sol, de nuvem andando, né? É uma coisa... Amo. E time-lapse é um recurso que tem disponível agora, né? Em celular e tudo. Eu fiquei achando muito incrível que tenha, né? Hoje em dia, as ferramentas são incríveis para a gente poder criar, né? Qualquer linguagem aí. Acho que as ferramentas digitais, elas nos auxiliam muito. Outra coisa também que eu achei legal que eu até me inspiro muito nesses artistas, assim, igual Basquiat, que tem a ideia de pintar tudo que vem pela frente, né? Eu estava vendo uma pesquisa sobre ele que ele pintava a casa dos amigos, assim. Chegava... Imagina você chamar para um jantar, eu vou pintar a sua casa escondida. Você vai pintar, chega no banheiro, está tudo pintado. Aí eu falei assim, eu vou contar para os meninos também que eu pintei a parede do meu quarto. Lindo. E foi uma coisa meio Basquiat, meio Kandinsky, assim, com umas tintas que tinham aqui em casa. E pintei uma jaqueta também. Então, se a pessoa tiver uma jaqueta velha, uma blusa que não está usando, pinta também, né? Pode fazer a obra e fotografar e compartilhar lá no Padlet com a gente, né? Isso mesmo. Liberte a sua criatividade. Isso aí! Eu acho que o título das nossas lives vão ser, a partir de agora, Liberte a sua criatividade. Adorei, Diogo. Use o que tem, né? Eu não escuto o tempo, Flavite. Quase. É, passa rápido. Bom... Gente, desculpa aí pelos erros e pelos percalços, né? A gente sente muito quando acontece isso, né, Diogo? Porque a gente planeja tão bonitinho para dar tudo certo, mas essas coisas acontecem. Vamos tentar que na próxima vez não vai ter esses erros, vai ter chat para todo mundo, vai ter live no cronograma, enfim, todos esses erros aí que teve deviam ser corrigidos, né, Juju? Na verdade, no cronograma estava, só não estava no calendário. Isso, então, tem que estar nos dois, no calendário, no cronograma, tudo direitinho, né, Juju? É. Bom, é isso. Vou ficar muito ansiosa para ver seus trabalhos, porque eu estou ficando realmente emocionadíssima. Vocês estão mexendo com o meu coração, de verdade. Eu estou muito encantada mesmo. Eu já tenho o meu, espero que todo mundo goste. Ótimo, querido. Eu já tenho certeza que eu vou gostar. E é o mesmo link, viu, gente? É o mesmo link do Padlet e da colagem. A gente não vai mudar para não dificultar esse acesso, para a gente ter um link só e aí vai organizando tudo lá. Tá bom? Oi, gente. Oi, Juju. E vocês têm alguma outra plataforma para fazer esse vídeo com o predomínio das palavras que vocês pediram? Você pode fazer com o seu próprio celular, Manu. Aí salva, né? E aí coloca o arquivo no Padlet, é isso? Ah, tá. Não, beleza. É só para... Ah, tá. Você quer saber se existe alguma plataforma de edição de vídeo que seja mais acessível, é isso? É. Ah, eu vou colocar algumas opções para vocês lá no campus, tá bom? Coloca lá para a gente porque eu tenho um pouco de dificuldade, né? Até te falei da última vez, eu tenho um pouco de dificuldade. Ah, não tem não, porque você arrasou daquele jeito. Como que uma menina que tem dificuldade arrasa daquele jeito? Você está de lero, lero. Eu acho que falta também, Manu, que dá até para usar o Instagram. Hoje em dia, com aquelas possibilidades de colocar música no Instagram, já vem a letra ali, tem uns gits legais também que dá para usar naquele tempo de 15 segundos. Uma ideia é vocês usarem o recurso mais simples e mais acessível, assim, que vocês tiverem. Tem muita dificuldade. É importante vocês produzirem. Tá bom? Tá. Um beijo. Obrigada. Então, pode só chamar a gente. Beijo. Até, babes. Ai, louco. Tchau, gente. Tem que encerrar, né? Para a gravação.